Olá pessoal, nesse minuto CXOL falaremos sobre dica de site. Um dos nossos visitantes pediu, professor, dê uma visitada neste site, ele é muito bom. Chama Lichess, já conheci o site, fui lá, dei mais uma pesquisada para falar aqui para vocês. L-I e o Chess, é o xadrez em inglês, .org, a gente está acostumado a entrar em site internacional.com, isto é .org, Lichess.org, lá dá para você jogar partidas online. Para vocês terem ideia, eu entrei lá há pouco, havia cerca de 10 mil pessoas conectadas e estavam jogando ali mais de 3 mil partidas. E dá para você também acompanhar eventos online, tem estudos, o site é bastante completo, tem a TV Lichess. Então, é uma recomendação realmente muito boa, muitos dos meus alunos estão entrando neste site e aí fica a dica aí para vocês do Lichess. Bom, aqueles que não fizeram a inscrição ainda no nosso canal, fica aí o convite, embaixo do vídeo tem ali para se inscrever. E, se vocês quiserem, se puderem, mandem aí uma observação, uma dica, uma pergunta para ser tema aqui do Minuto CXO. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho